Essas são imagens do Palácio do Planalto, aqui direto da rampa, por onde as pessoas que vieram aqui prestar a sua última homenagem ao ex-vice-presidente José Lencar sobem até a entrada do Palácio. Muitas pessoas, cerca de 1.500 pessoas aqui no começo da tarde para prestar a sua última homenagem. Antes disso foi realizada uma missa e agora está aberta essa solenidade à população, uma das raras ocasiões, mas a primeira em que as pessoas podem subir pela rampa do Palácio Planalto.